Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro e este é o terceiro vídeo de uma série de 12 de como conquistar a mulher de cada signo. O último vídeo foi da mulher de touro, se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu vou falar da mulher de gêmeos. Nascidas entre 21 do 5 a 20 do 6, seu elemento é ar, quem rege é mercúrio. Ela é uma mulher que tem várias mulheres dentro dela e cada um tem a mulher que merece. Ou que ativa, né? Para conquistar o coração dessa mulher você tem que acompanhar o ritmo dela. Ela adora a liberdade, é descontraída, odeia a monotomia, então tenha sempre algo novo para mostrar para ela, para surpreendê-la. Ela consegue conquistar qualquer homem que quer, pois tem um jeito misterioso que instiga os homens. E meu bem, ela é tão difícil de se apaixonar, então cuidado para não sofrer. Ela é extremamente comunicativa, inteligente, curiosa, então meu amor, tenha um bom papo. Tenha conteúdo, senão ela vai fugir de você. Ela é super bem-humorada, então um homem que a faça rir, será aí fácil de conquistá-la. Ela é aquela mulher que você tem que seduzir com palavras, você tem que aguçar a curiosidade dela. Pois ela gosta de homens que estimulem seu intelecto, que alimente a sua sede de saber e compartilhe com ela todo o seu conhecimento. Ela agirá muitas vezes como uma menina tímida, inocente, mas não se ganhe meu amor porque é só aparência. Ela fala demais, então meu amor esteja preparado para ouvir ela falando loucamente. O parceiro perfeito para ela é aquele bom ouvinte, que ela pode falar desesperadamente, contar como foi seu dia, sabe? Compartilhar aquelas coisas banais do dia a dia. Então escute, dê importância, porque qualquer coisa que ela fala é de extrema importância, então você tem que ouvir. Um ótimo presente para a mulher de gêmeos é um livro, um bom livro, ela vai amar. Ela associa sexo com amor, então seja bem criativo na hora H. Ela não se contenta com pouco numa relação, ou a coisa é quente ou ela vai perder o interesse rapidamente. Muitas vezes ela pode parecer fria, distante, mas é só para chamar sua atenção, porque ela adora ser mimada, paparicada, adora atenção. Então quando ela fizer isso é só para chamar sua atenção, então pare e dê atenção a ela. Se ela estiver triste, de TPM, dê muito amor, carinho, atenção e principalmente dê chocolate, porque ela adora comer. Se tem uma coisa que a mulher de gêmeos gosta de comer, gente, e tenha paciência com ela. Porque muitas vezes ela some, ela fica mais introspectiva, ela não responde suas mensagens, ela demora, né? Ela pode parecer um pouco volúvel, imprevisível, mas não se preocupe, não é nada pessoal, nada com você. Às vezes ela gosta de ficar ali no mundinho dela, sem ninguém incomodando, refletindo, ela gosta muito de pensar. Ela pensa, 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 pensa muito. Ela é um pouco bipolar, então às vezes ela vai do amor ao ódio em questão de segundos. Mas no fundo, ela é uma boa pessoa. Então é isso, amores. Este foi o terceiro vídeo de uma série de 12. Se você não viu o vídeo da mulher de touro, eu vou deixar o link aqui na descrição. O próximo vídeo será da mulher de câncer. Se gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscrevam no canal para receber os novos vídeos. Eu posto vídeos novos toda semana. Compartilhe no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, em todas as redes sociais. Curta a minha página no Facebook, Ingrid Castro Oficial. Meu Instagram, Ingrid de V Castro 13. Meu Twitter, Ingrid de V Castro. Homens aqui no meu canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da mulher de gêmeos. Mulheres que são de gêmeos, comentem aqui se vocês se identificaram, como vocês são. Vamos interagir aqui. Então é isso, amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo.